Nossos sonhos de conto falaram E um amor tão sobrinho em nascer Vem comigo nessa nova estrada Reviver o que o tempo perdeu Muitas vezes pensamos que a vida Já passou e morreu todo o amor De repente renasce das cinzas Passa o sol que lhe cobre de flor Esse tempo perdido não conta Porque a vida desperta agora Nunca é tarde pra recomeçar O amor pode vir sem memória Não se importe com os cabelos brancos E nem queira saber minha idade O que importa é que dois corações Estão batendo de felicidade Deixe tudo, esqueça o passado Vem bailar nessa valsa agora E sonhando no mundo E o amor não tem dia melhor Vem comigo, me aperta em seus braços Não percamos nem mais um segundo Nossos lábios desejam e esperam Todos os beijos guardados no mundo Ao bailar estão suave parece Lindo-se-se nas águas de um lago Nem percebes que o meu coração Bate forte tão apaixonado E rodando por esse salão Nessa valsa de amor e saudade Sobe as asas da imaginação Neste baile da terceira idade Neste baile da terceira idade Certo? Vai por gentileza O senhor fica aqui na frente Aqui embaixo Esse foco é meio pequeno Ele vendeu um jipe E ele trouxe a gaita E a mãe não brigou com ele também E graças a Deus hoje A gente vive muito feliz Por isso Se ele não tem vendido o jipe na época E comprado a gaita Quem sabe a minha profissão não era essa Então tá aí muito obrigado Meu pai e minha mãe A dona Ivantina E o senhor Dorival Linhares dos Santos Agora Tem muita gente que pensa Tem outros que perguntam Tem outros que não perguntam Que parece que tem certeza Que nós e todos somos irmãos Só que é o seguinte Graças a Deus A convivência nossa é mais do que de irmão Graças a Deus E a gente fez um esforço Porque eles não gostam de viajar muito longe E eles também se esforçaram Fizeram mais de 400 quilômetros E vou apresentar pra vocês O pai e a mãe do Tony Tá aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando nós viemos pra Curitiba Aquelas fotos lá Quando vocês vão Quando eu dei pra dar uma olhadinha Naquela época lá que o Tony tá ali Eu tava descalço E eu tava de chinelo Era a realidade mesmo Aí põe uma notícia lá pra Santa Catarina Que nós estamos numa situação muito difícil aqui Aí o pai do Tony Pegou um ônibus E apareceu na missa na verdade Mas graças a Deus não era E ele foi muito feliz Em saber Que a situação não estava boa Mas não tão difícil Como estava falando, né? Então graças a Deus Hoje ele veio aqui Pra conhecer os nossos amigos Seu Abedir e a Dona Santa Eles vieram na nossa festa Eles que quiseram vir na nossa festa Certo? Não foi aquele tipo de De ficar vendendo Quer comprar um convite? Não Só veio quem gosta de nós E quem prestigia nós nos pais O senhor já viu Já pensou tanto de amigos que nós temos E fora as pessoas que não puderam vir Então a gente agradece a todos, né? Agora é o seguinte Gostaria também De convidar as nossas esposas Que tem muitos que pensam que eu sou solteiro, sabe? Oi? É Mas antes da minha esposa Eu quero convidar uma namorada minha Essa aqui, ó Essa é a minha namorada A Nili Ela é minha namorada Ela vem da praia só pra me ver, né? Ainda bem que não deu problema nenhum, né? Falou pra minha esposa, né? Já Então tá bom Então tá bom Já tá nem pra ela que vai ser do sócio Aê! Falou pra minha filha aí Aê E eu apresento pra você da minha esposa, a dona Rita Essa menina aqui, ó Essa aqui que me acompanhou nos momentos mais difíceis E agora ela tá acompanhando os meus bons também, né? Quando a gente veio em Santa Catarina A gente tinha uma banda lá em Santa Catarina Certo? E aí a banda não dava lucro Não dava nada, não Era muita gente e pouco baile E muita gente Aí quando nós fizemos os acertos com os músicos lá A gente ficou praticamente sem nada Mas muito feliz Porque viemos com dignidade Com crédito E viemos E a minha esposa falou o seguinte Que nós somos novos ainda Temos muito tempo pela frente, né? Aí viemos embora Fiquei uns dias na casa do meu pai, né? E comecemos a vida de novo Aí o Tony falou o seguinte Já que vocês não tem nada Eu também não tenho Eu vou junto, né? Aí uma semana depois Me apareceu o Tony aqui também Claro, né? Grande irmão, né? E nós estamos muito felizes Porque hoje É oito anos que nós estamos juntos Nós pagamos aluguel Tudo em qualquer lugar por aí Nunca trazemos Graças a Deus, né? E tem meus vizinhos do lado Que estão aí pra comprovar isso E nós estamos muito felizes Porque esse ano Nós conseguimos construir a nossa casa O nosso lar, né? Então essa é uma alegria Que nós queria Dividir com todos vocês Que hoje o Tony Matias tem no teto Graças a Deus, né? Certo? Então tá aqui Agora só mais uma pessoa E vamos começar a nossa Essa pessoa Não podia deixar de apresentar Isso aqui é um exemplo de pessoa E vocês vão ver Por gente que se lê Só que aqui em cima do palco Olha aqui, ó Isso aqui é o seu Antônio Olha que exemplo Muito obrigado, meu Deus A esposa do Tony Até se apresentar A esposa do Tony Pessoa que convive com ele Graças a Deus Uma mulher que luta junto com ele É por isso que a gente Graças a Deus está indo bem Porque ao lado de um grande homem Há uma super mulher, né? Tá aí então Palavra para o seu Antônio Agora sim Esse aqui, ó Ele não valha um bairro sequer Ele dança na segunda É verdade Mas nós estamos aqui pra mentir, gente Segunda Na terça-feira Quarta Na quinta-feira E a gente até onde? A quinta-feira daqui é mesmo Na quinta SESC? Na SEMP? SESC SEMP? E na segunda-feira? A P? Olha, é verdade mesmo Quero ver Na sexta-feira Sexta Na Santa Inácio Vamos lá nos juntos Até domingo Aê, tá vendo? Como é que é? Acho que o sábado O sábado vai no mar, né? O sábado vai também Sábado não, né? Mas segunda, terça, quarta, equipe Sexta ele vai nos bairros Não é só vai nos bairros Ele é um pé de valsa Cês vão ver Só se não tiver no mar Mas já não falha uma rosa O senhor Antônio Grande convidado especial Representando todas as pessoas Da terceira idade Quantos aninhos, senhor Antônio? 90 anos Merece uma salva de palmas, né? Muito obrigado, senhor Antônio Obrigado por sua presença Presidente da associação Meu amigo Pacheco Todos que estão aqui Os vereadores E qual o macarrão aqui? Presidente, moleque Pra comemorar os oito anos de vocês Que é um presente Muito importante Pra ver quem você não vai O presente da Reina Vamos ver o que que é o presente Tony, faz com a mão pra nós Vamos ver o que que eles trouxeram aqui, ó Não esquecendo Seu José Vieira Doi pessoal lá do Abranches Lá do Abranches Pessoal da Barririnha Também fazem jantar dançantes Fazem o jantar dançante Fazem o jantar dançante Inclusive essa é uma promoção Que foi feita Pra ajudar as crianças pobres, né? De Itapêu Sul E nós trouxeram inclusive Os brinquedos ali No final Mas vamos, né? E então São pessoas que moram No nosso coração Vamos ver então O que que é o presente Que é o presente Que é o presente Do Tony Matias Em comemoração aos oito anos Vamos lá É uma bengala É uma bengala Eu acho que é um taco de sinuca É um taco de sinuca É O machado Que nós trabalhava na roça, né? Opa! Vamos ver o que que é esse torcedor aí pra nós Olha aí Tá bonito, gente E depois dessa apresentação Nós vamos É uma fraca Olha aí, pessoal Que coisa linda Musical Tony Matias Foi oito anos Essa é uma foto Do nosso início De carreira aí, né? Legal, olha gente Muito obrigado De coração Nós agradecemos vocês Todo pessoal que veio da barriguinha Agradecemos a todos Valeu Legal, mas vamos Vamos dar um jeito de colocar isso aí Para colocar isso aí Na caixa de som ali Ele é um menino que acompanha Tony Matias Há muitos anos Legal Muito obrigado pelo presente Agora nós vamos dar início, então Vamos dar início A nossa comemoração E o nosso barrigu Uma mensagem de final de ano Enquanto ele faz essa mensagem Nós vamos preparar Uma música E se alguém Gostaria que todos Que pessoal Aqueles que tem O que eu posso Que acendessem essas velinhas Porque primeiramente A gente não é nada Sem Jesus Sem Deus A gente tem que ter Deus no coração Então nós vamos fazer Só uma musiquinha de Natal Certo? E aí depois isso aí Começa o baile Para todos dançarem Se alguém Se alguém quiser acender as velas Já vamos acender as velinhas Enquanto o meu amigo O vereador Denival Tem umas palavras Ele é ministro E ele tem umas palavras Super legal para nós aí Com vocês, Dona Denival Boa noite, gente É uma satisfação Estar aqui Nessa comemoração Dos oito anos De Dona e Matias Desde que chegou aqui A gente acompanha Eu para fazer uma festa Primeiro eu vejo Se tem agenda com eles Para depois marcar a data A festa da gente Mas o que eu queria dizer É que nós Estamos Na virada Do milênio Se fez muita festa No ano passado Sendo que no ano passado Ainda não era A virada do milênio De fato É agora Que nós vamos entrar No terceiro milênio Ou seja Completando dois mil anos Do nascimento de Cristo E é por isso Que nós Comemoramos o Natal E é por isso Que nós estamos aqui hoje Com uma confraternização Aproveitando, né Os oito anos De Dona e Matias Mas também Fazendo uma confraternização De final de ano A mensagem Que eu quero Deixar para vocês É o seguinte Natal Natal Com o novo Aquele que vem Aquele que vem A dois mil anos E a gente poder Fazer essa reflexão E colocar na nossa vida Esse ideal Nós queremos O Brasil justo Nós queremos As pessoas felizes Nós não queremos Que ninguém Passa fogo Nós não queremos Que ninguém Passa necessidade E é com esse espírito Que nós vamos Comemorar os oito anos De Dona e Matias E que vamos Comemorar essa confraternização Tão bonita E vamos nos preparar Para a virada do milênio Para nós Elevaremos no terceiro milênio Sem Fome Sem miséria Sem sofrimento Muito obrigado a todos E vamos juntos fazer A música Que Dona e Matias Vai apresentar É isso aí Obrigado Obrigado Pode ficar com a gente Aí também Danival Alô Tony Tony Nesse momento Gente Após Essa Música De oração Que nós queremos Agradecer muito a Deus Muito a Nossa Senhora Aparecida Primeiramente Por nos dar saúde Segundo Por nos dar Tantos amigos E pessoas maravilhosas Assim como vocês E juntamente com a nossa família Tony Matias Com a nossa família Que vocês são da nossa família também Nós vamos cantar Gostaria que aqueles Que quiserem cantar com a gente Todos cantando E depois A gente comece o bairro Vamos lá então Vamos aí gente Todo mundo Música Amém 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 Abençoada Enchei Abençoada Que é Seu Semente Do Amor Maria Mãe de Deus És Cheia De graça Santo É o Amor 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 Senhor, Mãe, chegue a nossa boca e por nós, dos pecadores, Pai querida. Amém. Amigo, que bom que você veio, foi Jesus que te chamou e você aceitou. Amigo, que bom que você veio, amigo, que bom que você veio. Amigo, que bom que você veio, amigo, que bom que você veio, amigo, que bom que você veio. Amigo, que bom que você veio, amigo. Amigo, que bom que você veio, amigo. 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 Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre. São esses amigos que nós queremos no nosso bairro E agora o bairro vai começar 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 Segundo! E agora o bairro vai começar E agora o bairro vai começar E agora o bairro vai começar